Hey guys, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Vídeo de hoje eu trouxe mais um fashion haul da Shein, que eu vi que o último vocês amaram e dessa vez eu trouxe vários lookzinhos legais e super tendência. As peças que eu escolhi dessa vez foram ainda naquela pegada, pensando no inverno, né? Na estação em que estamos, mas também com algumas propostas pra usar em dias mais calorentos. Então bora que eu vou mostrar pra vocês que eu fiquei apaixonada nas peças que eu escolhi dessa vez. E essa primeira peça, guys, é pensando em dias mais calorentos. Eu peguei esse vestido aqui muito lindo, que vem com aquela proposta de manga bufante, estilo princesinha, que tá super tendência, bem alta. Toda essa parte aqui dele tem elástico, tá? Então dá pra vocês usarem tanto estilo ciganinha, ombro a ombro, quanto mais altinho aqui. Ele é um tecido que não estica, é nessa parte da frente aqui, ó. Mas a parte de trás dele, guys, é toda em elástico. Então veste muito bem no corpo, fica bem acentuado. Eu achei que fica muito lindo. Aqui na parte da frente ele tem uma abertura aqui, ó, que a gente fecha com essa partezinha. E eu amei demais ele. Eu pedi no tamanho M, tá? Serviu muito bem pra mim. Eu acho que se eu tivesse pedido no tamanho S ia ficar um pouco... Um pouco não, ia ficar muito justo. Assim deu na medida. A próxima peça que eu pedi também é um vestido, mas vocês vão ver que dá pra usar ele tanto em dias calorentes, quanto em dias mais frios, porque ele tem manga comprida e o tecido dele não é tão pesado, tá? O que me chamou muita atenção dele foi a estampa dele, que tem essa estampa aqui, ó, camuflada. Eu amei demais. Ele também vem com aquela proposta de manga bufante, só que não é tão cheia. Tem um elástico aqui, ó, no meio do braço e um aqui no punho. As costas dele é bem aberta, que o decote aqui de trás é bem aberto. E outra tendência que tá pegando muito nesse vestido é esse detalhe aqui da saia dele, que é aqueles detalhes de ajuste. Tá usando muito peças com esses ajustes na gringa. Então dá pra você deixar mais curta ou mais longa pra ficar com aquele estilo franzido, sabe? Eu amei demais. Eu acho que esse estilo de vestido dá pra usar tanto com tênis, quanto com salto, que fica muito lindo. Eu amei demais o jeito que ele ficou no corpo. Outra coisa, eu pedi tamanho M e quando ele chegou aqui pra mim, ele ficou grande. Eu tenho quadril largo, então a parte de baixo deu super ok, só que em cima ficou caindo. Eu tive que mandar ajustar, mas deu super certo. A costureira deu uma apertadinha aqui, ó, no ombro, tá bom? Só pra vocês saberem que também dá pra arrumar. A próxima peça, eu trouxe esse macacão que vocês amaram, o último que eu trouxe pra vocês. E dessa vez eu trouxe esse com essa proposta de estampa de animal print, que tá super em alta. Tem um monte de gente usando só coisa de oncinha, mas é que eu trouxe uma coisa diferente pra vocês, que é essa mescla de oncinha com zebra. Eu achei que ficou muito estiloso. Esse macacão, ele tem o tecido bem molinho, ele tem esse decote aqui na parte da frente e um super decotão nas costas, que deixa que ele arde e se ensuele, hein? Eu achei ele muito lindo mesmo. Ele é um macacão comprido, tá? Tem a calça dele inteira aqui. E a parte da barra dele é assim, mais fechadinha. Eu não tenho muita canela, então em mim ainda ficou um pouquinho largo. Eu pedi ele tamanho S, se eu soubesse como que ele ficaria no corpo, eu teria pedido o P, que ficaria mais justinho, tá? Dá super pra usar ele como proposta pra treinar, sabe? Treino, academia, essas coisas. Ou também como montagem de look, que vai ficar super estiloso. Último look, mas não menos importante, é um conjuntinho que eu não poderia ter deixado de pedir, que eu já falei pra vocês que eu amo conjuntinho. Além de que depois fica tão prático pra montar look, que vocês não fazem ideia, gente. Dá uma olhada na paixão que eu fiquei nesse tecido, quando eu vi no site. Ele é todo em pelinho, muito gostoso. Esse daqui realmente é pra usar em dias de frio, tá? Esse conjuntinho, ele é composto por cropped e short, que mesmo sendo short, esquenta pra caramba. Esse tecido, ele não estica muito, mas ele é super grosso, esquenta bastante, tá? O cropped tem manga comprida. E o short, um detalhe do short que eu amei, foi que ele tem bolso. Gente, que gostoso parte de baixo com bolso, vocês não têm noção. E aqui na cintura dele é um elástico. Eu achei que ficou muito lindo, caiu super bem no corpo, dá super pra usar ele com tênis ou com aqueles saltos transparentes, gente, que deixa a gente com cara de chique, cara de gente rica. É isso, eu amei demais. E a última peça é esse colarzinho aqui, ó, de borboletinha, que tá super em alta. Quando eu comprei, eu achei que era uma choker, aí quando chegou que eu vi que era uma correntinha. Mas eu amei demais esse colarzinho, que é um colarzinho duplo. Tem essa partezinha aqui um pouquinho mais curta, com esses detalhes pedrinhas um pouquinho menores. E depois a partezinha das borboletas, gente, que eu amei. É muito delicadinho. Então o vídeo foi esse, guys. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que o link de todas as peças vão estar aqui na descrição do vídeo. Nós temos cupom de desconto no site, então aproveita, porque as peças já são baratas. Imagina com cupom de desconto. Não esquece de avaliar o vídeo, curte aí se vocês gostaram, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e se você ainda não for lá, assistiu o vídeo desse cabelo. Eu vou deixar aqui nos cards finais. Te espero lá no meu Instagram. Um beijão e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!